Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou o sistema adutor da região do Guanambi, no sudoeste da Bahia. Com a obra do programa de aceleração do crescimento, a água captada no rio São Francisco começou a ser levada a moradores do semiárido com problemas de racionamento de água. Veja como foi a cerimônia de inauguração realizada no município de Malhada. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui saudar os atuais prefeitos, em nome da prefeita Chica do PT de Carinhanha. Eu quero saudar todos os vereadores aqui presentes, os deputados estaduais, deputados federais, senador da república, excelentíssimo senhor governador da Bahia, Jacques Wagner, excelentíssima senhora presidenta da república do Brasil, doutora Dilma Rousseff, meu caro amigo, ministro de Estado da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Quero dizer, governador, que nós se orgulha de ser baiano, porque tem à frente do Estado o grande governador Jacques Wagner. E a Bahia é o maior Estado do Nordeste, localizado na região Sul do Nordeste. A Bahia, o Estado mais populoso do Nordeste, com o sexto maior PIB do Brasil, é um Estado importante na Federação Brasileira. Mas nós estamos aqui hoje para falar de uma obra que foi a luta dos sertanejos há mais de dez anos para combater a sede do povo, do perímetro da seca da nossa região. Sabemos nós, perfeito Charlie, da necessidade, do sofrimento do povo de Matina, do povo de Guanabir, do povo de Urandi, de Candiba, de Palma de Monte Alto, do Iuiu. Uma obra importante, a adutora do Agudão, apesar de tantas outras que têm sido feitas, construídas pelo governo do Estado, como a ponte do Rio São Francisco, como a recuperação da BR-030. É mais de duzentos e poucos quilômetros de adutora, onde vai beneficiar aproximadamente 300 mil habitantes desses municípios. Mas nós ainda temos aqui, presidenta Dilma e governador Wagner, um grande desafio para melhorar e acabar com a miséria e com a desigualdade desta região, que é a implantação do projeto de irrigação do Vale do Iuiu. E a retomada da ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar o Oeste ao Sul da Bahia, vai ser a retomada do crescimento econômico desta região. Mas eu não poderia aqui deixar de alembrar do grande patriota, do grande estadista que começou isso tudo, o nosso amigo, o presidente José Inácio Lula da Silva. O país brasileiro, com a área territorial e climas diferentes, o grande Lula, mantém o crescimento econômico, para ocupar com a geração de emprego, com a desigualdade social, com a educação e a saúde. Mas precisamos investir muito mais no Nordeste brasileiro, Wagner, porque aqui existe homens trabalhadores que querem ver o crescimento desta terra e o projeto de irrigação. Quero aqui convocar o Senado Federal, os nossos representantes que representam a bancada na Bahia, que vamos lutar para que esta região se torne a maior produtora da região, com a implantação deste projeto, que é um dos grandes e importantes senadores da República, Lice da Mata. Quero aqui, presidente Dilma, pedir a vossa excelência que o poder de governar este país, a vontade de uma pessoa que tem amor pelo nosso povo, pelo sertanejo e pelo povo brasileiro, está na mão da vossa excelência para implantar o projeto de irrigação, que é o sonho do produtor de malhada e de toda esta região, do pequeno e o medo e a agricultura familiar. Este é o meu pedido, mais um dos pedidos, e agradecer tudo pelo que tem feito pela Bahia e pelo Brasil. E a Bahia é um estado importante na Federação Brasileira. Muito obrigado a vocês. Senhoras e senhores, convidamos o senhor Charles Fernandes, ex-prefeito de Guanambi, a falar em nome dos prefeitos dos municípios atendidos pela primeira fase da doutora do Algodão. Muito bom dia a todos. Excelentíssima senhora, presidente, presidenta Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor governador da Bahia, Jacques Wagner, Excelentíssimo senhor ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, nas pessoas da presidenta Dilma, do governador Jacques Wagner, do ministro Fernando Bezerra, quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes neste ato. Eu disse aqui há pouco mais, de um ano atrás, presidenta Dilma, na cidade de Guanambi, quando ali o ministro da Integração Nacional, governador Jacques Wagner, autorizou a construção da doutora do São Francisco. Falei que naquele instante era um momento histórico para a nossa região, mas hoje esse momento histórico está se concretizando graças à eficiência da presidenta Dilma, do empenho do ministro da Integração Nacional, da dedicação do governador Jacques Wagner para que esta obra pudesse ser concluída em tempo recorde. Há pouco mais de 21 anos atrás, presidenta Dilma, um técnico da Codevás, quando ali em Guanambi, discutia a construção de mais uma barragem, a barragem do Poço do Magro, e esse técnico da Codevás disse que a solução do abastecimento de água desta região e do município de Guanambi não seria a construção de mais uma barragem, mas sim a construção de uma doutora para trazer água do rio São Francisco para levar para a cidade de Malhada, Iuiu, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Guanambi e Martina, e hoje o distrito de Pajaú dos Ventos e o distrito de Mutans está recebendo este sonho de 21 anos atrás. Quero aqui, presidenta Dilma, governador Jacques Fagner, aos prefeitos colegas desta região, prefeito eleitos, prefeitos reeleitos, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, desse sonho que se tornou uma realidade. Presidenta Dilma, em nome desta obra que iniciou ainda com o presidente Lula, a nossa região, o nosso povo, agradeça a vossa excelência, o nome da senhora será escrito no coração desse povo e nós agradecemos em nome deste povo estará escrito no coração, na consciência do sertanejo, do povo desta região. Obrigada, presidenta Dilma, é uma honra pela primeira vez, uma chefe da nação está aqui, neste momento histórico, para o sertanejo, que tanto sofreu e que tanto esperou por esse momento. Deus abençoe a presidenta Dilma, a senhora e a sua equipe, viva o Brasil, a Bahia, o sertanejo vencedor. Obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos a seguir a senhora Maria Mendes dos Santos, Maria do Pindaí, representantes dos movimentos sociais dos municípios atendidos pela doutora do Algodão. Em nome da excelentíssima senhora presidente, eu saldo todas as mulheres aqui presentes. E em nome do excelentíssimo senhor governador Jacques Wagner, saldo todos os homens aqui presentes nesse evento, que para nós é muito importante e eu me emociono, presidenta, estar aqui como movimento de mulheres camponesas desta região. Ontem, quando recebi o convite, estava na minha roça, carpindo o meu feijão, porque choveu dessa região e a gente aproveita para plantar porque aqui nessa região nossa temos que aproveitar o momento de chuva para produzir alimento e alimento saudável, que é uma das lutas do movimento de mulheres em ter comida farta na mesa de cada um. porque para nós mulheres quando a gente levanta de manhã cedo a primeira coisa que a gente pensa é ter o café da manhã para dar aos nossos filhos e para ter o café da manhã a primeira coisa que a gente precisa é ter água sem água a gente não tem o café quero aqui agradecer porque há 50 anos atrás eu andava 6 quilômetros com uma lata na cabeça para poder ter água para beber para os meus irmãos desculpa eu me emocionar mas eu tenho que dizer isso porque hoje graças a esse governo que nós temos na região várias cisternas ou por que não dizer milhões de cisternas espalhadas por este Brasil afora aonde as pessoas podem ter água saudável para beber e dar aos nossos filhos e hoje não podia deixar de agradecer por essa água também estar chegando na zona urbana para as pessoas que precisa para as pessoas que necessitam dessa água e água saudável quero dizer para você presidente e governador a luta das mulheres aqui nessa região ela continua para ajudar ter um país mais perfeito um país que necessita da luta e que alguém reconheça essa luta das mulheres dos homens do campo que sofre por muito por ter esse país digno mas nós estamos aqui lutando e vamos continuar em nome de Jesus muito obrigado a todos senhoras e senhores para uso da palavra o senhor Elmo Vaz presidente da Codevasp companhia do desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba bom dia a todos depois de uma fala dessa fica muito difícil a gente se pronunciar excelentíssima senhora presidente da república Dilma Rousseff excelentíssimo senhor ministro da integração Fernando Bezerra em nome do qual eu saúdo os demais ministros aqui presentes excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia Jacques Wagner senadora Alice da Mata em nome de quem eu saúdo os demais parlamentares deputados federais estaduais aqui presentes saudar aqui o prefeito de Malhada senhor Dezin senhor Charles de Guanambi em nome deles os demais prefeitos aqui presentes meus amigos minhas amigas do vale do iu 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 hoje sem dúvida é um daqueles dias que ficará gravado para sempre na mente e no coração do povo do vale do iu iu vale do iu iu cantado em verso e prosa pelo grande poeta e cantador regional Elomar josefina sai cá fora e vem ver lua nova sussarana vai chover o dia em que a presidenta Dilma Rousseff e o governador Jacques Wagner vem entregar oficialmente um dos maiores sistemas de abastecimento de água do estado da Bahia a adutora do algodão este é mais um fruto do programa água para todos chegando na torneira de cada mãe de família da zona urbana e rural trazendo mais do que água de boa qualidade trazendo dignidade é um novo tempo para esta região esta foi uma obra realizada através da parceria entre os governos federal e estadual por meio da Codevasf e em Baza em um tempo recorde empregou cerca de 500 operários durante os 15 meses de obra presidenta por conta da estiagem nos últimos anos a barragem de Seraíma e Poço do Magro que atendiu as cidades de Guanambi Pindaíba e Candiba não suportaram e fomos obrigados a interromper os projetos de irrigação de Seraíma para matar a sede da população com isso 112 famílias que tiravam o sustento do projeto de irrigação ficaram prejudicadas razão pela qual a Codevasf se viu obrigada a buscar uma solução conjunta com o governo do estado a conclusão das obras com a conclusão das obras o perímetro de irrigação de Seraíma aos poucos poderá ser retomado e os agricultores poderão voltar a produzir manga e banana como já faziam com a implantação total do sistema doutor de algodão serão atendidos nove municípios e mais de 50 localidades rurais serão mais de 160 mil habitantes que passarão a receber água a partir do São Francisco foram construídos 270 quilômetros de adutoras uma estação de tratamento com capacidade para tratar 480 litros de água por segundo foram aqui investidos até agora cerca de 136 milhões de reais e ainda serão investidos mais de 50 milhões até o final do projeto presidenta essa é a pena uma das ações que estamos fazendo no semiário do norte brasileiro sob a liderança de vossa excelência o ministério da entregação por meio da Corevaço irá instalar até o final deste ano cerca de 50 mil cisternas de consumo nas residências das famílias mais necessitadas só na Bahia serão mais de 10 mil unidades para 2013 serão mais de 120 mil cisternas dessas 36 mil no semiário do baiano importante frisar que não estamos apenas retirando água do São Francisco estamos também cuidando de revitalizá-lo construindo sistemas de esgotamento sanitário em todas as sedes municipais situadas na Calha do Rio investimentos da ordem de um bilhão de reais só aqui nesta região estamos saneando as cidades de Carianha Malhada Iuiú e Palma de Monteal todas com previsão de conclusão até 2013 somente aqui na Bahia através da Codevasf estamos investindo cerca de 300 milhões com recursos do PAC em sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais de Fusa poderia que citar a comunidade de Marrequeiros município de Carianha e Julião aqui neste município de Malhada que estamos terminando a obra com a vossa determinação e condução do ministro Fernando Bezerra em breve vamos colocar em operação os perímetros irrigados do Pontal em Pernambuco Baixio de Irecê e Salitra em Juazeiro na Bahia e assim em pouco tempo duplicar a área irrigada sob a responsabilidade da Codevasf estamos trabalhando também para reabilitar e modernizar projetos de irrigação em todos os estados sobretudo nos perímetros sociais e aqui temos um compromisso presidenta com o projeto de irrigação distrito nos municípios de Sebastião Laranjeiras e Urandi sem esquecer de Seraíma bem como do tão sonhado projeto do IU Norte Sul uma aspiração desta região para encerrar quero agradecer a vossa excelência ao governador Jacques Wagner ao ministro Fernando Bezerra pela confiança em mim depositada e dizer que como bom sertanejo que sou não pouparei esforços para fazer juiz a missão que me foi confiada trabalharei incessantemente para ajudar a diminuir as desigualdades regional do Nordeste seja através da inclusão produtiva e apoio à agricultura familiar ou pela execução de projetos estruturantes que irão proporcionar geração de emprego e renda tenho certeza que a partir de hoje com esta obra a vida de cada mãe e pai de família do Vale do IU ficará muito melhor e assim desejo que desfrutem dessa dádiva que é a doutora do algodão como uma criança que saboreia um pedaço de algodão doce muito obrigado senhoras e senhores convidamos o senhor Fernando Bezerra ministro de Estado da integração nacional também para falar para todos nós senhora presidenta da república Dilma Rousseff meu amigo governador do estado da Bahia Jacques Wagner senhores prefeitos de Malhada e de Guanambi em nome dos quais quero cumprimentar todos os prefeitos da região senhora senadora Lidice da Mata em nome da senadora da Bahia quero cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes senhor presidente da Codervas Fielmo Vaz em nome do qual cumprimento todas as demais representações de órgãos federais que acompanham a presidenta Dilma nessa viagem à Bahia de forma especial quero cumprimentar todos que fazem a Embasa a empresa baiana de saneamento foi parceira do governo federal na realização dessa obra senhoras senhores em nome de Maria Pindaí quero cumprimentar todas as mulheres e todas as lideranças comunitárias da região presidenta é motivo de muita alegria receber a senhora aqui na Bahia está na companhia da senhora para entregar obras do seu governo sobretudo nesse momento em que o nordeste brasileiro e de forma especial a Bahia enfrenta a mais severa estiagem dos últimos 40 anos e é importante quando logo mais à tarde a senhora vai presidir a reunião da Sudene aonde se encontrará com todos os governadores e governadora do nordeste é importante que a gente diga aos irmãos e irmãs baianas aqui da região de Guanambi de Malhada a gente poder dizer da firmeza da determinação e da orientação da presidenta Dilma para que a gente possa adotar o nordeste do Brasil com uma infraestrutura hídrica que possa permitir a nossa população conviver com os períodos de estiagem muitas secas já se passaram pelo nordeste outras virão a diferença é que quando outra seca vier o nordeste vai estar mais preparado vai estar dotado de uma infraestrutura hídrica que vai permitir e a nossa população atravessar melhor esses períodos difíceis de perda do gado de perda da criação da frustração da safra do milho e do feijão que deixa os pequenos produtores sem renda para poder se manter mas desde o governo do presidente lula que o nordestino sabe que as coisas começaram a mudar no nordeste pela atenção pelo carinho pela presença e sobretudo pela decisão política de aplicar investimentos públicos para que a gente possa fazer o nordeste crescer mais do que o Brasil essa é a alegria dos que estão aqui alegria de ver a sua presidenta alegria pela chuva sinal de que vamos ter um melhor inverno no próximo ano e que renova as nossas esperanças alegria de quem sabe de que o Brasil está em boas mãos de uma mulher corajosa firme determinada e que não deixará de apoiar as grandes reivindicações e os grandes investimentos que o nordeste tanto reclama essa doutora a doutora do algodão sonhada há mais de 21 anos e ela chega como obra estruturante para responder aqueles que pensam que o governo só trabalha em ações assistenciais esse governo cuida dos mais pobres esse governo cuida dos que ficaram esquecidos durante muitos anos por isso que a gente tem bolsa família bolsa estiagem garantia safra para poder dar renda e segurança alimentar a todos que estão enfrentando esses dias difíceis mas esse governo sabe que o que a gente precisa é ter água permanentemente o que a gente precisa é ter segurança hídrica e é por isso presidente que como seu ministro da integração nacional eu tenho alegria de poder dizer aos meus irmãos do nordeste aos meus irmãos da Bahia o presidente Lula investiu 7 bilhões e meio em obras hídricas no nordeste mas o seu governo já investiu nesses primeiros dois anos mais de 4 bilhões de reais em obras de água e vossa excelência adotou o semiário do nordeste com o maior orçamento de todos os tempos além dos 4 que já foram gastos nós temos mais ainda 14 bilhões de reais em importantes obras que estão sendo iniciadas ou que estão em execução em todos os estados da região por isso eu quero transmitir aos que vieram aqui ver a nossa presidente que vieram ver abraçar o nosso governador governador Wagner que foi parceiro decisivo essa obra presidenta foi construída em tempo recorde essa obra aqui merece uma palavra especial de agradecimento aos que fazem a embasa que é uma empresa de referência no setor de saneamento do Brasil dizer que nós viemos aqui o ano passado para anunciar lá em Guanami como falou o prefeito Charles estamos voltando depois de um ano para poder inaugurar e ver a água jorrando nas torneiras água de São Francisco água boa não é água salgada não é água boa de qualidade chegar para todos os que moram aqui nessa região portanto vamos manter viva a nossa esperança outros projetos vão chegar para a região a presidenta vai falar terça-feira ela vai anunciar o maior programa de irrigação da história do Nordeste o maior programa de irrigação vai ser terça-feira e o governador Wagner vai estar lá representando todos vocês e a Bahia vai ganhar muito a Bahia vai ver muitas e muitas áreas molhadas e irrigadas para que a gente possa gerar emprego gerar renda e construir um Nordeste mais igual mais fraterno e mais solidário um grande abraço senhoras e senhores ouviremos a seguir o senhor Jacques Wagner governador da Bahia de todos nós bom dia gente bom dia bom dia bom dia bom dia a presidenta Dilma disse que adora o nosso povo baiano que nós somos diferentes somos mais hospitaleiros somos calorosos por isso que a gente tem que dar um bom dia bem gostoso bom dia a presidenta Dilma bom dia queria cumprimentar a todos vocês aqui de Malhada de Guanambi de Cateté de Carinhanha do Vale do Iuiu toda a nossa gente aqui que veio participar dessa grande celebração realmente esse é um momento muito especial a Maria do Pindaí disse muito bem aqui que sem água e sem energia eu diria a gente não consegue ter cidadania e é por isso que imitando o ex-presidente Lula que lançou o programa Luz para Todos nós aqui na Bahia lançamos o programa estadual hoje é um programa nacional também água para todos porque como já foi dito aqui os homens as mulheres as crianças andavam léguas para ter uma água decente para cozinhar e para tomar um banho e esse programa ele vai de uma simples cisterna e nós presidenta Dilma que eu quero mais uma vez lhe dar as boas-vindas e lhe dar a nossa alegria de estar sempre com você entre nós que o povo baiano lhe adora nós aqui já construímos mais de 96 mil cisternas já furamos já furamos mais de 3 mil e 100 poços artesianos e obras como essa que são estruturantes que essa obra está feita por crescimento da região por 20 e 25 anos nós não teremos problemas de segurança hídrica o povo vai crescer vai aumentar a população e o abastecimento já está garantido não só para essa primeira etapa mas para a segunda etapa que vai chegar em Caetité em Lagoa Real mas obras iguais a essa nós estamos 6 em construção nesse momento são quase 1 bilhão de reais entre o governo federal e o governo estadual e em novembro dezembro a gente já está entregando uma outra adutora dessa mesma importância até maior do que essa porque mais distante que é a adutora do feijão a que vai levar água para a região de Irecê e assim como essa é bom registrar e parabenizar os nossos operários os nossos técnicos os nossos engenheiros da Embasa da empresa construtora porque aqui nós batemos recorde em apenas 15 meses pela urgência da seca a gente conseguiu botar água jorrando lá na ponta em Guarambi da mesma forma dividimos a adutora do feijão em 4 lotes e vamos fazê-la provavelmente em 15 meses também algo que era praticamente impossível de se imaginar isso é feito pelo carinho pela solidariedade que o governo federal com toda a sua equipe eu quero cumprimentar a todos na pessoa do querido ministro Fernando Bezerra que é um parceiro da Bahia esse pernambucano é pela solidariedade e pelo fato do governo federal da presidenta Dilma do nosso governo dos deputados federais que estão aqui estaduais da senadora Lides da Mata do presidente da agência nacional de água que teve conosco discutindo cada milímetro cada litro de água que a gente precisava e como foi duro ter que pedir aos irrigantes para suspender o plantio e os seus sustantes de Seraíma como foi duro na região de Irecê ter que dizer a eles vamos ter que desligar a irrigação porque nós temos prioridade primeiro o abastecimento humano depois a agricultura não é que uma coisa seja mais importante que a outra ambas são fundamentais mas é claro que sem água de beber não dá para irrigar hoje presidenta Dilma com essa e com as outras obras estruturantes já são em cinco anos e dez meses do meu governo seis bilhões e duzentos milhões de reais investido em água e saneamento três milhões e setecentos do governo federal três bilhões e setecentos dois bilhões e quinhentos dinheiro do governo estadual dinheiro da embasa que nunca investiu tanto nesse estado como vem investindo no nosso governo nunca se investiu tanto em água e saneamento como nós estamos investindo porque nós queremos água para todos mas queremos água para sempre e para termos água para sempre precisamos preservar o nosso rio precisamos preservar nossos mananciais precisamos preservar o nosso subsolo e quem não fazia esgotamento da política arcaica que diz que fica enterrado e as pessoas não veem não sabem como a natureza cobra da gente essa irresponsabilidade por isso que hoje no estado da Bahia nós fazemos obras de água e obras de saneamento para que os nossos rios sejam preservados para filhos netos e birnetos até uma curiosidade quem diria ela já tinha me contado eu tinha me esquecido vocês sabem que um bisavô da presidenta Dilma é de Caetité ele aonde tiver deve estar em algum canto bom deve estar olhando ali e dizer olha só eu passei tanta sede tanto aperto e foi minha birneta que foi botar água lá para a minha região então eu queria dizer presidenta Dilma e a vocês nós vamos continuar trabalhando nessa mesma batida com foco no social fazendo mais para quem mais precisa apoiando o nosso querido povo da agricultura familiar sem descuidar da agricultura empresarial mas eu digo sempre governar bem é governar como a gente governa dentro de casa a gente atende primeiro o filho que está doente para depois atender o que está sadio dá primeira comida ao menino de braço porque o graúdo de 10 anos já sabe se virar e no nosso governo a gente faz do mesmo jeito primeiro para quem mais precisa porque quem mais precisa é que depende do governo estadual federal presidenta Dilma eu quero mais uma vez lhe agradecer essa parceria daqui nós vamos sair para a reunião da Sudene com todos os nove governadores e governadoras do nordeste de minas e do espírito santo para assinar dezenas de convênios todos para minimizar o sofrimento do povo com a seca e terça-feira como já foi dito aqui pelo ministro Bezerra vamos assinar algo tão importante que é o nosso programa de irrigação para que o nosso povo para além do Bolsa Família que é o maior programa social de distribuição de renda também possa botar o pirão dentro de casa o feijão a carne fruto do suor da testa e do calo da mão que é essa alegria do povo sertanejo o Bolsa Família é sempre bem vindo mas melhor ainda é o dinheiro que chega em casa fruto do trabalho de cadão que Deus abençoe a vocês essa água veio para ficar e como eu acho que a presidenta Dilma é abençoada na sua missão ela trouxe a água que está correndo por baixo nos 100 quilômetros de adutora e ainda deve ter tido um presente lá de cima que botou água descendo um abraço bom dia senhoras e senhores neste momento convidamos a presidenta da república Dilma Rousseff o governador da Bahia Jacques Wagner o ministro da integração nacional Fernando Bezerra o secretário de desenvolvimento urbano da Bahia Cícero Monteiro o presidente da Codevasp Elmo Vaz o presidente da Embasa Belardo de Oliveira Filho a de serrarem placa alusiva a inauguração do sistema doutor da região de Guanabia doutora de algodão em Malhada inauguração do sistema integrado de abastecimento de água doutora do algodão Malhada 9 de novembro 2012 Dilma Rousseff presidenta da república Jacques Wagner governador Fernando Bezerra Coelho ministro da integração nacional Cícero Monteiro secretário de desenvolvimento urbano Elmo Vaz presidente da Codevasp e Abelardo de Oliveira Filho presidente da Embasa senhoras e senhores com a palavra a senhora presidenta da república Bom dia Agora vocês falaram mais alto do que da vez do Jacques hein Eu queria dar bom dia para todas as mulheres aqui e também para os homens Afinal de contas afinal de contas as mulheres são mães de todos os homens Então está todo mundo em casa Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui Primeiro porque quando eu venho a Bahia eu sempre agradeço Eu agradeço porque se eu sou presidente eu devo muito aos votos que vocês me deram na eleição e também e também porque eu tenho um pedaço de mim que é baiano meu bisavô por parte de pai bisavô por parte de pai não desculpa meu querido meu bisavô por parte do meu avô porque meu pai é búlgaro então eu não podia morar em Caetité meu bisavô que chamava o apelido dele era Dudu saiu daqui de Caetité e foi para Minas Gerais que é aqui pertinho e foi morar lá em Paracatu e aí nasceu meu avô então eu quero dizer para vocês que eu tenho um orgulho especial de estar aqui hoje é um orgulho porque ele saiu daqui e agora o que eu estou fazendo é garantir que as pessoas possam ficar aqui porque elas vão ter água então é um grande mas é muita alegria para mim e quando eu vejo essa obra eu penso isso eu penso de como é importante para as pessoas viverem para as famílias para as mães porque é uma coisa horrível não poder dar uma água limpa para um filho ou para uma filha não ter água falta água por isso eu estou aqui agradecendo a todos aqui presentes agradecendo ao Jacques Wagner governador da Bahia governador da Bahia por essa parceria que permitiu que nós construíssemos essa doutora agradecendo ao Fernando Bezerra ministro da integração pela rapidez com que foi construído agradecendo a empresa privada que fez a Embasa a Codevasf enfim agradecendo a todos aqui presentes queria dizer para vocês que eu estou aqui me acompanhando está também o general José Lito que é do gabinete de segurança institucional e a ministra Helena Chagas da comunicação e eu queria cumprimentar os baianos os meus queridos baianos aqui presentes a senadora Lídice da Mata o deputado Afonso Florens que foi meu ministro do desenvolvimento agrário a quem eu agradeço muito ao Arthur Oliveira Maia ao Daniel Almeida ao Luiz Alberto queria fazer um cumprimento especial a dois prefeitos ao prefeito Valdemar Lacerda Silva de Malhada e ao prefeito Charles Fernandes de Guanambi mas eu cumprimento a todos os prefeitos aqui da região o prefeito José Barreira de Alencar de Caetité terra do meu bisavô o prefeito de Candiba Reginaldo Martins Prado a prefeita de Carinhanha Francisca Alves Ribeiro ao prefeito de Iuiú Reginaldo Barbosa o de Lagoa Real José Carlos Trindade e a prefeita de Martina Olga Gentil e o padre Amário de Santa Maria da Vitória Cumprimento também aqui que me acompanha nessa viagem o Vicente Andreu que é da Agência Nacional de Águas queria cumprimentar também o Elmo Vaz presidente da Codevasf e o Abelardo de Oliveira que também nós trabalhamos juntos né Abelardo lá no Ministério das Cidades quando eu era ministra do Lula queria por fim fazer uma uma homenagem especial a querida Maria do Pindaí a Maria Mendes vocês viram companheiras mulheres como a Maria falou bem falou bem falou do fundo do coração e falou palavras sábias a Maria falou muito bem é mas as Marias minha filha desse mundo ou seja nós todas que somos as Marias deste país nós também temos direito a nossa hora e a nossa vez queria cumprimentar aos aos moradores aqui da região de toda a região eu sei que são vários municípios Malhada Iuiú Carinhanha Guanambi Caetité Lagoa Real e se eu esqueci alguns vocês me desculpem e queria cumprimentar os fotógrafos os jornalistas e os cinegrafistas eu vim aqui inaugurar esse sistema adutor essa adutora chamada adutora do algodão e eu vim fazer isso por um motivo primeiro porque é importante que o Brasil resolva alguns problemas que tem anos e anos e anos que se repetem e aqui na Bahia que é um dos maiores estados do país um dos maiores estados e que para o Brasil ser grande a Bahia tem que ser grande uma das coisas essenciais como acontece em vários outros estados do Nordeste é a água essa água que a Bahia tem porque esse rio que está aqui perto que é o Rio São Francisco ele corta a Bahia inteirinha e portanto para nós agora chegou a hora junto com o Jacques Wagner da gente resolver o problema da água de uma forma a garantir que as mulheres e os homens as crianças possam tomar café da manhã como a Maria disse tomar banho ter uma água saudável e também nós queremos e por isso que nós vamos lançar terça-feira o programa de irrigação nós queremos usar a água para aumentar o chamado de comer nós queremos aumentar a produção de alimentos nós queremos que a Bahia use de todo o seu potencial também para produzir e criar a água por isso eu venho aqui essa é uma obra simbólica e é simbólica porque é com obras assim que nós vamos resolver e vamos derrotar a seca a gente sabe dentro da nossa condição de seres humanos que nós não controlamos o clima nós não controlamos o dia que chove quando não chove porque um ano chove mais do que o outro mas nós podemos garantir que a gente tenha instrumentos para que quando não chover a gente tenha água estocada que a gente tenha um açude que a gente tem uma adutora para captar água de um rio volumoso como é o São Francisco e levar água para a população de forma garantida chova ou faça sol por isso eu estou muito feliz de estar aqui mas a gente a gente não pode descuidar não pode fingir que não viu as dificuldades do povo porque é obrigação de um governo cuidar das pessoas que são aquelas mais frágeis garantir também que o país inteiro desfrute da riqueza que ele tem mas cuidar dos mais frágeis significa necessariamente no caso da seca tomar não só as medidas como essa doutora mas tomar medidas de emergência porque quando sua casa está pegando fogo você tem de apagar o fogo e aí nós tomamos uma série de medidas para impedir que as pessoas sofram com a seca mais do que seria o humano nós sabemos que o Brasil é hoje um país melhor porque é um país que cuida de todos e em especial dos mais pobres nós criamos o Bolsa Família e o Bolsa Família funciona como uma rede de proteção para impedir que as pessoas tenham dificuldade de alimentar seus filhos nós sabemos que o Bolsa Família melhorou a vida dos brasileiros mas diante da seca só o Bolsa Família não aguenta por isso nós criamos o programa que chama Bolsa Estiagem que é para aquele produtor que perdeu a plantação e que tem de receber um auxílio enquanto a seca durar e criamos também o garantir a safra porque se a safra se ele não puder colher a safra de feijão ele tem de ter como sobreviver por isso vocês têm de saber uma coisa um pequeno produtor que estiver aqui e que sofreu com a seca ele tem direito a receber do governo federal em cinco parcelas de 80 reais totalizando 400 um auxílio que se chama Bolsa Estiagem agora como a seca em muitos lugares ainda não acabou nós prorrogamos por mais dois meses em vez de 400 reais ele terá direito a mais duas parcelas de 80 totalizando 160 isso vai ajudar a enfrentar a seca e se a gente vê que ela continua feia em alguns lugares porque aqui graças a Deus está chovendo mas em vários lugares do nordeste não está nós vamos continuar aqui fazendo essa política importantíssima das cisternas a cisterna é fundamental porque quando você tem falta d'água choveu assim se acumula sua água na cisterna e você guarda essa água para outro momento ou usa água eu queria dizer para vocês que assim como essas medidas várias outras que nós tomamos são importantes a gente vai querer resolver o problema do nordeste com obra desse tipo mas enquanto elas não estão prontas nós usamos carros pipas o exército brasileiro e por isso o general Elito me acompanha nessa viagem o exército brasileiro está administrando quase 4 mil e 200 carros pipas nós autorizamos mais 900 vamos chegar a uns 5 mil carros pipas justamente para impedir que as pessoas fiquem sem saber para onde ir sem ter a quem recorrer e eu queria dizer para vocês uma coisa nesses últimos anos com o governo do presidente Lula nós fizemos um grande esforço para que o nordeste crescesse mais para que a Bahia crescesse mais para que vocês aqui nessa região de Malhada Guanambi Caetité tivessem melhores empregos nós não vamos permitir nós vamos usar de todos os recursos que pudermos para que vocês tenham uma volta atrás com a seca por isso eu estou muito feliz de estar aqui eu repito mais uma vez porque o que nós queremos é que a seca passe e que ninguém sofra as consequências dela é isso que o governo federal e o governo do estado vão trabalhar incansavelmente para fazer nós queremos que a seca nunca afete a vida das pessoas que é óbvio que a gente vai usar de adutoras de irrigação nós vamos usar do que há de melhor no mundo para garantir que o combate à seca não seja uma volta atrás daquele passado antigo em que se usava a seca para extrair boa vontade ou extrair benefícios para o povo nós queremos que as adutoras as cisternas a irrigação seja a realidade que cada vez menos nós precisamos de carros pipas e de qualquer outro tipo de reforço mas eu vou dizer para vocês uma coisa eu fico muito satisfeita também de ver uma coisa que é muito forte aqui nessa região até outro dia que não chovia e a terra devia estar cinzenta aí chove e essa terra ela fica verdinha de dar gosto nós brasileiros nós somos assim a gente é um povo capaz de aguentar a dificuldade mas nós temos força suficiente como essa terra porque é dela também que a gente tira a força para se chover um pouquinho que seja a gente verdejar e é isso e é isso que eu tenho certeza quando eu venho aqui e falo para vocês porque é uma grande emoção para mim ver a quantidade de gente trabalhadora lutadora empreendedora e eu quero dizer para vocês que o Brasil hoje é um Brasil diferente no passado quando tinha seca você via multidões de gente nas ruas pedindo esmola no passado você via invasões de supermercado porque as pessoas não tinham para onde correr nós vamos cada vez mais ver o nosso povo de cabeça erguida de nariz em pé olhando para a seca e sabendo que nós temos todos os recursos para enfrentá-la e aqui na Bahia eu quero dizer outra coisa para vocês eu conto eu conto esse é um Estado especial é um Estado com uma imensa alegria é um Estado com um povo extremamente trabalhador e determinado nós temos de dar uma grande importância e eu vou falar isso aqui porque eu falo em todos os lugares que eu vou para a educação porque por mais que nós façamos obras por mais que nós resolvamos os problemas esses graves como é o fato por exemplo de Caetité não ter um sistema de saneamento e nós vamos fazer o sistema de saneamento de Caetité mas é preciso educação por isso eu peço às mães nós lançamos ontem um programa que chama alfabetização na idade certa alfabetizar as crianças na idade certa e qual é a idade certa é até oito anos até oito anos uma criança tem de saber ler escrever tudo isso no nível da criança e interpretar um textinho simples e também fazer duas operações as operações mais simples matemáticas se a criança não sabe isso a criança quando ela for fazer o terceiro quarto quinto ela vai se prejudicar então eu peço às mães e aos pais aqui dê incentivo aos seus filhos para não deixar de comparecer as aulas esses anos que é o primeiro ano o segundo e o terceiro são anos essenciais para a criança poder crescer o governo federal vai fazer o possível e o impossível nós vamos colocar dinheiro em todas as escolas nós consideramos que a professora que alfabetiza é uma pessoa que a gente tem de fazer por ela tudo o que for preciso porque ela é a grande heroína do professorado do nosso país e nós sem essas crianças saberem bem direitinho tiverem uma boa se elas se elas tiverem uma boa educação nós vamos ter engenheiros nós vamos ter ótimos técnicos nós vamos ter cientistas nós vamos ser aquele país que nós queremos com emprego de qualidade cada vez melhor nós vamos ser um país que é o país que todos nós sonhamos em que o mínimo de renda seja de classe média por isso eu faço esse apelo às mães cuidem para colocar é importantíssimo que a criança vá à escola que ela que a mãe olhe se ela está aprendendo ou não que a mãe vai lá e queixe para a professora se ela não estiver aprendendo nós iremos premiar a escola e as professoras que bem alfabetizarem nesse país só para prêmio de professora e de escola o ano que vem nós vamos colocar 500 milhões de reais e eu quero dizer para vocês que fazendo isso criando as adutoras garantindo água fazendo com que esse país tenha melhores empregos garantindo educação para todos levando muitos jovens que estão aqui a ter acesso ao ProUni as universidades as escolas técnicas é que esse país vai cada vez mais orgulhar cada um de vocês e a mim também e a Bahia vou repetir uma vez a Bahia é o maior estado aqui do Nordeste é um dos maiores estados do país sem a Bahia o Brasil também não se desenvolve por isso eu vou vir aqui sistematicamente com Jacques Wagner fazer uma série de obras para vocês um beijo no coração com o pronunciamento da senhora presidenta damos por encerrado este evento agradecemos a presença de todos na inauguração do sistema adutor da região de Guanambi você acompanhou a inauguração do sistema adutor da região do Guanambi no sudoeste da Bahia a cerimônia foi realizada em Malhada um dos sete municípios beneficiados a adutora do algodão capta água do rio São Francisco a ação deve colocar fim ao racionamento de água na região após a segunda etapa de obras a adutora terá uma extensão total de cerca de 400 quilômetros e vai beneficiar mais de 300 mil pessoas em municípios do sudoeste da Bahia a obra faz parte do programa de aceleração do crescimento o custo total do sistema de canalização é de cerca de 180 milhões de reais segundo o Ministério da Integração Nacional continue na NBR a TV do Governo Federal Música Legenda Adriana Zanotto